E o Jornal Futuro está de volta. Você sabia que mais de 27 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista? Esse número faz parte de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Odontologia. A falta de informação sobre a saúde bucal dificulta e muito o diagnóstico e o tratamento de doenças que afetam a boca. Em mais de 200 municípios brasileiros, dentistas voluntários realizam avaliação com crianças e jovens de escolas e instituições públicas. Conheça então o projeto Dentistas do Bem na reportagem da UPF TV de Passo Fundo. O nome já diz tudo. Dentistas do Bem. Eles estão presentes de forma voluntária por todo o Brasil, em 10 países da América Latina e ainda em Portugal. Atualmente, eles são considerados a maior rede de voluntariado especializada do mundo. Os dentistas percorrem escolas e instituições públicas, fazendo avaliações em crianças de 11 a 17 anos. A gente examina os pacientes com palitinho e, a partir dessa avaliação, a gente vê as necessidades de tratamento odontológico ou não. A gente foca sempre naqueles que são mais velhos, mais próximos do primeiro emprego e com mais necessidades dentárias, mais necessidades do atendimento. Os dentes acabam sendo cartão de visita e a gente encontra vários casos severos de falta de dente, de dente careado, e isso acaba dificultando eles de conseguir o primeiro emprego. Além da avaliação clínica, os futuros pacientes também passam por uma avaliação social. Por isso, a seleção é feita por grau de necessidade de tratamento. Isso influencia lá na escolha, lá pelo escritório de São Paulo, porque tem muita gente que estuda em escola pública e tem condições de pagar um tratamento. Então, a gente foca em quem realmente não tem condições de fazer um tratamento odontológico. Essas fichas são encaminhadas para São Paulo, no escritório central do projeto, e eles fazem a seleção, a outra triagem das fichas que chegam e escolhem quem vai ser encaminhado para tratamento. Essas crianças selecionadas recebem uma carta em casa. A expectativa é que quase 50 mil jovens foram atendidos na mega triagem, realizada simultaneamente em mais de 270 municípios do Brasil, em 10 países da América Latina e em Portugal. Em Passo Fundo, o local escolhido para a triagem foi a Escola Municipal Romana Gobi. A escola ficou muito feliz devido à carência dos nossos alunos, à dificuldade de se deslocar até um consultório odontológico, pagar. O deslocamento não é tanto caso como você pagar todo um tratamento. Então, hoje é o dia da triagem, eles estão assim vindo, todos estão comparecendo em um grande número. E a comunidade ficou extremamente feliz por estar tendo essa oportunidade. No município, são 40 profissionais cadastrados para participar do projeto. Todo atendimento é feito voluntariamente pelo dentista cadastrado no projeto. O dentista, a criança não tem custo nenhum, com nenhuma parte do tratamento. E saúde bucal é o tema da nossa entrevista de hoje. A gente conversa agora com a Sônia Groisman, que é doutora em odontologia preventiva. E professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você aí de casa que tem dúvidas sobre como fazer a higiene diária ou ainda como manter a saúde bucal, ligue para a gente no 0 operadora 21 2273 5020 ou através do nosso Twitter, arroba Canal Futura. Bem-vinda, Sônia. A educação para a saúde bucal, ela começa quando? Ela começa na gravidez, quando você está ainda sendo gerado. Porque a gestante, ela precisa ter uma boa higiene. Não só pelo hábito, que isso vai fazer o hábito de ter bons hábitos dentro de casa, mas como a gestante com doença gengival, ela pode ter um bebê de baixo peso. E aí vai ter riscos para a saúde do bebê. Então é importante que a gestante vá para a sua própria saúde e saúde do bebê. E é importante que ela receba orientações sobre dieta, sobre higienização, porque tudo isso são hábitos que o bebê vai precisar ter ao longo da vida de saúde. E quando se chega à adolescência, né, os hábitos mudam muito, a questão do tempo. Tem jovens que estudam, trabalham. A falta de higiene bucal pode ser prejudicada por conta disso? Pode sim. E é muito pertinente, porque o que acontece não só isso, como na juventude, é uma época de revolta, é uma época de auto-afirmação. Então também não se escuta muito espaz. Não querer seguir muitas regras. Não querer seguir muitas regras. E achar que não precisa fazer aquelas coisas de rotina. Então tem uma certa revolta. E aí, uma coisa que acontece é a falta dos cuidados do uso do fio dental e da escovação. E você realmente tem um pico de maior ocorrência de cavidade de lesão de cárie e de doença de gingiva. Então é uma época que tem que se ter maior atenção e também tem maior produção de hormônios. Então isso também afeta a ter maior gengivite. Por que eu estou insistindo tanto em falar em gengivite, quando você está falando em cárie? É porque nós, jovens, hoje, estamos mais jovens. A população está envelhecendo, está tendo mais pessoas que precisam viver e viver bem, viver com sorriso e viver socialmente. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente faça uso do fio dental, desde cedo. Para poder remover aquela placa, aquele biofilme entre os dentes de maneira correta e uso da escovação. Então, assim, isso não acontece de uma hora para a outra. A perda óssea é gradativa ao longo do tempo. Eu tenho uma pergunta até referente a isso. O Tupiara Altair da Silva, do Rio de Janeiro, obrigada, Tupiara, pela sua ligação. Ele tem 64 anos e ele diz que ele está perdendo os dentes. Ele pergunta como ter acesso ao tratamento gratuito. De onde ele é, do Rio de Janeiro? Aqui do Rio mesmo. Olha, eu acho que o melhor é que ele procurasse uma faculdade, uma universidade perto de onde ele mora. A gente tem muitas faculdades de odontologia hoje. Só a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem 18. Eram 19, mas agora são 18. Então, o ideal seria que ele procurasse uma faculdade. Porque, como ele está perdendo os dentes com essa idade, ele poderia ter um tratamento de dentistas que fazem cursos de especialização orientado por professores. Se ele não tiver essa possibilidade, ele procure um posto de saúde mais perto de sua casa. Porque o posto de saúde, ele tem que referendar para um centro de especialidade odontológica. Que faria o tratamento da doença periodontal, que é justamente o que ele tem. Certo. Então, assim, para a população entender quais são os passos básicos. O que tem que se fazer para ter uma higiene bucal bacana, diária, né? Quantas vezes escovar os dentes, seja na infância ou na idade adulta? Eu acho que, para a gente ser bem prático, efetivamente, a questão do uso do fio dental e da escova, ela é fundamental uma vez ao dia, completamente bem feita. Outras vezes ao dia, após o almoço, após o café da manhã, são bons momentos porque você melhora a condição da boca e dá um bem-estar. Mas o fundamental é que ela seja extremamente bem feita antes de dormir. E o uso do fio dental, ele acaba refletindo na saúde do corpo todo, né? Do corpo todo, porque ele é justamente, como é o caso do Tupiara, ele foi, ao longo da vida, foi perdendo osso porque não usava o fio dental, desconhecia, não tinha informação. E aí chegou uma hora que diz, de repente, meus dentes ficaram moles. Isso não é verdade. Isso é um processo muito longo. E a gente precisa estar fazendo o uso do fio dental para que isso não aconteça. Tem um comentário aqui do José Bastos, de Belém do Pará. Obrigada, José, pela sua participação aqui no Jornal Futura. Ele fala que esse índice que a gente apresentou na reportagem, né? De 13% da população nunca ter sentado numa cadeira de dentista. Ele fala do descaso do Estado, porque ele lembra ainda a densidade demográfica do Estado dele, no caso do Pará, para mostrar esse descaso também com relação ao programa federal no Estado. É um comentário que ele faz, né? É, eu acho que tem vários prismas, várias possibilidades de a gente comentar nesse assunto dele. Primeiro, a saúde é um direito, né? Então, a gente tem pela primeira vez um programa efetivo, que é o programa Brasil Sorridente, implantado junto com o programa de saúde da família, que é uma estratégia de saúde da família, que tem tido, nos lugares que ele é efetivamente implantado, ele tem tido sucesso. Então, ele necessita, sim, ser desenvolvido melhor, ser colocado em prática de uma forma... Por exemplo, ele está falando que no município do Pará tem pouco atendimento. Não é só lá que tem pouco, no Rio também tem pouco. Nesse programa, ele prevê uma equipe de saúde bucal para cada equipe de médico. No município do Rio de Janeiro, a gente tem três equipes de médicos e uma de bucal. Até porque um plano nacional aí de investimento para a saúde bucal é muito recente, de 2003. Então, a gente entende, né? É. Rapidinho, Sônia, a Délia de Salvador, ela disse que ela fez um implante aos 76 anos. A gengiva desceu toda, ela tem plano de saúde, mas ela não consegue atendimento pelo plano. Ela pergunta como conseguir, então, tratamento pelo SUS. Ela tem plano e não consegue tratamento pelo SUS. Ela deveria entrar por uma unidade de... Para conseguir pelo SUS, ela tem que entrar na atenção básica. Então, a pessoa tem que ir no posto próximo à sua casa, para o posto referendar para o centro de especialidade odontológica. Se isso não for possível, eu continuo orientando para que procure uma faculdade. Certo. Porque aí ela vai ter um cuidado diferenciado, talvez. Sônia, você tem que voltar outras vezes aqui no Jornal Futura. As pessoas precisam muito dessa informação sobre saúde bucal. Obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Obrigada. E a você também, muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. O Jornal Futura fica por aqui. E participaram dessa edição as equipes do Rio de Janeiro, da UPF TV, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e a galera do Catraca Livre, lá de São Paulo. Eu te encontro segunda-feira. Um ótimo fim de semana. E até lá. O Jornal Futura 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 O Jornal Futura